Abre a equilibrada. Música 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 Elo wakban Uy Sangat sangat mengerikan sekali Boki ada di oi, isso é o arido oi, isso é o sessor com o arido oi oi, oi, oi oi, oi, oi é em o o o o o o o Solar teca bolemb. Solar teca bolemb. Tuh, mau senjata. Armedion. Tuh, Pak Guru bening ngebut. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh. Tuh, Tuh. Tuh, 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 Tuh. Tuh, 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 Tuh. Tuh, 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 Tuh. a e 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